Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, criando sequências para a nossa timeline. Pois bem, então há pouco eu mostrei para você que a gente pode criar uma sequência arrastando os arquivos de vídeo para cá, ativando então a nossa timeline, ok? E aqui então aparece a sequência criada, se eu der dois cliques nela, ele vai reabrir aquela sequência criada, certo? Pois bem, bom, como eu não quero essa sequência, eu posso fechar ela aqui ou deixar ela como está aqui e a partir daqui eu posso criar uma nova sequência. Como, Cid? Bom, se a sequência já está criada e você deseja criar uma nova sequência aqui dentro, ou mesmo se ela está fechada como aqui, e você quer criar uma sequência com uma configuração diferente, por exemplo, se você não tem os arquivos de vídeo aqui, ou você já quer criar uma sequência com uma configuração que você deseja e não está aqui nesses seus formatos de vídeo, nós podemos criar uma sequência aqui, ó, aqui embaixo, new item, aqui, nessa folhinha, aqui nossa área de project, new item, e aqui então eu vou escolher, depois vou te mostrar isso aqui, tá? Vou te mostrar, eu vou escolher então agora sequência, sequência. Olha só o que ele abriu, ele abriu essa telinha aqui, essa telinha, ela vinha nas configurações, nas versões anteriores do Premiere, quando você criava um projeto aqui no arquivo novo, ele entrava aqui, para você escolher então e já criar uma sequência de cara, de acordo com o que você queria. Agora então ela está disponível por aqui. Então olha só, aqui nós temos todos os formatos possíveis que o Premiere trabalha, ok? Então nós temos vários formatos aqui, tá? Vários formatos, de acordo com a configuração da sua câmera, de acordo com a configuração do vídeo, tem configurações profissionais aqui usadas em emissoras, XDQ, tem configurações amadoras também, tá? Nós temos aqui o DVNTSC, olha, que é um formato SD, 720x480, que era muito utilizado nos formatos de VQ, quando ainda era formato de mídias, cancorders, gravavam só em fita, né? E hoje, por exemplo, você pode trabalhar em digital, certo? Digital tanto em 1080p, olha só, Full HD, né? Ou em 720p, que é apenas o formato HD, 1280x720, ou ainda 480p. Tudo depende então do formato que você deseja, ok? O que eu utilizo, o que é mais utilizado atualmente aqui, olha, são esses AVCHD, então aqui você pode escolher 720p, para você trabalhar, ou em 24 frames por segundo, ou em 30 frames por segundo, ou ainda 1080p, 24, 30, 60 frames por segundo em Full HD, ou ainda 1080i, ok? Em 50 frames por segundo, 60 frames por segundo em Full HD também. Tudo depende da configuração que você vai utilizar aí para você. Então, digamos que eu quisesse aqui, olha, eu quero trabalhar em 720p. No modo de gravação, 30 frames por segundo, que seja, são 30 foto frames, tá? São 30 fotos em sequência que formam um vídeo, que é assim que um vídeo se forma. Então, 29, 97 frames por segundo, que é o modo de gravação NTSC, por padrão das camcorders, ok? Então, nós temos esse formato aqui. Então, digamos que eu quisesse editar nesse formato aqui. Eu escolho aqui, dou um nome para a sequência. Então, digamos, 720p, vou colocar aqui. Dou um ok. Prontinho. Então, essa sequência, essa sequência, se eu olhar aqui em cima em sequência, settings, configurações, ela veio 1280 por 720p. Então, que é a configuração que a gente chama de HD, e aqui está a configuração criada. Então, agora, se eu colocar, por exemplo, um vídeo aqui, ó, esse vídeo está em Full HD, ele diz o seguinte, olha, esse clipe não, o tamanho desse clipe não está coerente com o tamanho da sequência. Então, não está coerente. Então, você quer manter a sequência atual, ou você quer manter o tamanho do clipe atual? Então, se eu colocar aqui, ó, keep existing settings, olha só, o que ele fez? Ele manteve o tamanho da sequência atual, ó, e soltou o clipe aqui dentro. Então, ou seja, eu vou precisar diminuir o tamanho do clipe para ficar aqui. Se eu pegasse a primeira opção, ele ia descartar a sequência, ia deixar o tamanho Full HD, que é o tamanho do clipe. Então, agora, por exemplo, eu quero criar uma outra sequência. Então, eu venho aqui em Nova Sequência, tá? Então, aqui, ó, digamos que eu quero criar aqui 1.440 por 1.080, tá? Que é um outro formato de HD a 29 frames por segundo, tá? Ou, não, eu quero criar 1.080p, mas eu quero, por exemplo, isso aqui, ó, 59.94 frames por segundo. Eu tenho uma câmera, eu tenho uma Concorder, eu tenho uma DSLR que grave em Full HD em 1920 por 1.080, mas ela grava em 60 frames por segundo, ou seja, 60 fotos por segundo, que vai, que na hora de fazer câmera lenta fica melhor. Mas, então, digamos, eu quero esse formato aqui, ok. Então, agora, eu tenho duas sequências criadas, tá vendo aqui, ó? E em cada sequência, eu posso montar um filme diferente. Eu posso ir criando várias sequências aqui, tudo usando aqui embaixo. E essas sequências, ficam todas elas dentro de um único projeto, ok? E olha só, quando você arrasta um vídeo pra cá, ó, veja que agora ele não deu aquela mensagem, por quê? Porque a minha sequência foi criada em Full HD, 1920 por 1.080, e o meu vídeo também está em Full HD, 1920 por 1.080. Então, ele coube certinho no formato aqui. Então, é isso aí. É dessa forma que nós criamos sequências, então, ou arrastando pra cá, ou vindo aqui embaixo. Então, tudo depende, aqui, ó, da configuração de vídeo que você vai trabalhar. Então, você vai conhecer o formato de vídeo que você vai gravar na sua câmera, ou se você for editar com vídeos prontos, é importante que você entre na pasta vídeos e você veja, então, aqui, ó, ó, isso aqui é 29 frames por segundo, ok? Os vídeos gravados, tá? Então, eu vou criar uma sequência de 29.97 frames por segundo, e aqui é a resolução deles, ó. Então, praticamente todos eles é em Full HD, 1920 por 1.080, ok? Então, é importante que você cuide isso na hora de você criar uma sequência aqui dentro dessa configuração, beleza? Então, é isso aí, dessa forma que nós criamos sequências aqui dentro do Adobe Premiere. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.